Oi galerinha do YouTube, eu estou aqui mais um dia, tá galerinha? Deixa bastante like, aperta o sininho, mostra para o seu colega como é que se faz, mostra para o vizinho, não deixa de dar o like. Vocês sabem que é muito importante, vocês que tem vídeo no canal, sabem que é muito importante dar o like. Olha a galerinha aqui, eu abaixei dois programas que não precisa pagar, tipo assim, Netflix, ela precisa pagar. Uma taxa, essa aqui ó, sinestela, não precisa pagar nada, é gratuito, YouTube não também, para você não pagar, é gratuito também, gente ó. Vou clicar aqui ó, no YouTube aqui ó, no YouTube, ó, olha a galerinha, olha, ó, ó, filme, música, porque eu botei na música agora. Olha, ó, olha, tem filme, olha os filmes aqui ó, legal ó, filmes de terror, desenhos, tá galerinha? Então não deixa de deixar o like ó, bota agora o sinetela. Tela. Você aperta aqui ó, espero que o pouquinho demore. Aí deixa de deixar o like gente, que é muito bom. Chegou, chegou, o tempo de cantar e eu te chorar com a dor. Filmes, chegou, 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 chegou a prosperidade, o deserto acabou, ó. Chegou, 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 chegou. Olha gente, vou te mostrar o negócio, bota, 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 bota. Desculpa, saiu É isso aí, mãezinha Vamos louvar Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Presta atenção Pra tu ver que o negócio é bom e vale a pena Deixa bastante like Que eu tô repetindo de novo Não deixe tão like A Annabelle, tá escrito aqui Annabelle 3, Annabelle 3 De volta pra casa De volta pra casa Olha, esse filme Saiu do cinema há pouco tempo Saiu outro cinema aqui Annabelle 3, de volta pra casa Saiu esse dia, por isso Eu não vou deixar De guardar isso pra mim Eu vou dizer que eu tô fazendo com vocês também Então a pessoa descobre Não, guarda pra ela, não fala pra ninguém Mas eu vou tá dividindo aqui com vocês Então obrigado gente Tchau, tchau A vitória chegou A vitória chegou Tá galerinha, então foi muito bem Estar aqui com vocês Canta É muito bom Tá, deixa bastante like Tchau Até o próximo